E aí, crianças? Vamos conhecer a família Halloween com o Bob e o Trem! Papai monstro, papai monstro vestido como o Drácula Vou te assustar, eu vou te assustar, tocando minha viola Papai monstro, papai monstro vestido como o Drácula Eu vou te assustar, eu vou te assustar, tocando minha viola O papai Drácula é tão assustador Mamãe múmia, mamãe múmia embrulhada em branco Não corra, não corra, eu não mordo Mamãe múmia, mamãe múmia embrulhada em branco Não corra, não corra, eu não mordo Eu não acredito na mamãe múmia Irmão zumbi, irmão zumbi está com fome Sim, eu tenho, sim, eu tenho, vai me alimentar Irmão zumbi, irmão zumbi está com fome Sim, eu tenho, sim, eu tenho, vai me alimentar Ah, desculpe, eu tenho que estar em outro lugar Irmã bruxa, irmã bruxa, onde vai? É lua cheia, volto em breve, estarei voando Irmã bruxa, irmã bruxa, onde vai? É lua cheia, volto em breve, estarei voando Irmã bruxa e sua vassoura Bebê fantasma, bebê fantasma, onde está? Olhe pra trás e me verá U, U, U Bebê fantasma, bebê fantasma, onde está? Olhe pra trás e me verá U, U, U Uou, a família Halloween é assustadora, mas divertida Oi, crianças, é Halloween Cuidado! Os monstros estão soltos Se você está sozinho, avise seus amigos Fantasmas e os monstros saindo dos cantos Quando sua campainha toca, consegue ouvê-los cantar Olá, é Halloween Olá, é Halloween Olá, é Halloween Olá, é Halloween O ar está frio e a lua está cheia Acenda a luz antes dos vampiros morderem As bruxas estão cozinhando Os zumbis estão procurando A sua campainha toca, consegue ouvi-los cantar Olá, é Halloween Olá, é Halloween Olá, é Halloween Olá, é Halloween Cuidado, os monstros estão soltos Se você está sozinho, avise seus amigos, fantasmas e os monstros Saindo dos cantos, quando sua campainha toca, consegue ouvi-los cantar O ar está frio e a lua está cheia Acenda a luz antes dos vampiros morderem As bruxas estão cozinhando, os zumbis estão procurando A sua campainha toca, consegue ouvi-los cantar Olá, é Halloween Olá, é Halloween Olá, é Halloween Olá, é Halloween As fogueiras queimando Crackle, crack, crack Sombras lançando Lick, lac, lac Abóbora sorrindo Atrás de você Minha noite está chegando Tick, tock, tack É noite de Halloween É noite de Halloween Ha, 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 ha É noite de Halloween É noite de Halloween É noite de Halloween Ha, 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 ha Noite de Halloween Tenha cuidado Os fantasmas e monstros estão por toda a parte Zumbis estão rondando Rondando, rondando Os homens uivando Uivando, uivando, uivando A bruxa está carrancuda Feia, feia, feia Monstros roncando Rau, rau, rau É noite de Halloween É noite de Halloween Ha, 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 ha Noite de Halloween É noite de Halloween É noite de Halloween Ha, 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 ha Noite de Halloween Vamos encontrar um bom lugar seguro Para nos esconder As fogueiras queimando Crackle, crack, crack Sombras lançando Lick, lac, lac Abóbora sorrindo Atrás de você Minha noite está chegando Tick, tock, tac É noite de Halloween É noite de Halloween Ha, 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 ha É noite de Halloween É noite de Halloween É noite de Halloween Ha, 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 ha Noite de Halloween É hora de voltar para casa Vejo você no próximo Halloween Adeus! Oi, crianças Vamos até o zoológico Com Bob e o trem Papai está nos levando para o zoo amanhã Zoo amanhã Zoo amanhã Papai está nos levando para o zoo amanhã E nós podemos ficar o dia todo Nós vamos ao zoo, zoo, zoo E você, você, você pode vir também Nós vamos ao zoo, zoo, zoo Vejo o elefante com a tromba balançando Veja o elefante com a tromba balançando Orelhas grandes e a tromba balançando Sugando amendoins com a tromba balançando E nós podemos ficar o dia todo Nós vamos ao zoo, zoo, zoo E você, você, você pode vir também Nós vamos ao zoo, zoo, zoo Veja todos os macacos que se estão coçando Saltando e coçando, saltando e coçando Pendurados pela cauda Ha, ha, ha E nós podemos ficar o dia todo Nós vamos ao zoo, zoo, zoo E você, você, você pode vir também Nós vamos ao zoo, zoo, zoo Há um grande urso que está soprando Seu casaco é pesado, ele está soprando Não fique perto dele quando está soprando Você não vai ficar o dia todo Nós vamos ao zoo, zoo, zoo E você, você, você pode vir também Nós vamos ao zoo, zoo, zoo Bem, as focas na piscina estão rugindo Pegando o peixe e rugindo Pequenas focas, todas rugindo E nós podemos ficar o dia todo Nós vamos ao zoo, zoo, zoo E você, você, você pode vir também Nós vamos ao zoo, zoo, zoo Bem, ficamos o dia todo E só ficando com sono Sentado no carro Ficando com sono Vamos para casa Ficando com sono Porque nós ficamos o dia todo Nós estivemos no zoo, zoo, zoo E você, você, você pode vir também Nós estivemos no zoo, zoo, zoo Oi, crianças Vamos ver a Maria e seu cordeiro Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse E para onde Maria fosse E ao cordeiro também Ele a seguiu para a escola um dia Para a escola um dia Para a escola um dia Ele a seguiu para a escola um dia Que era contra as regras Ele fez as crianças rirem e brincarem Rirem e brincarem Ele fez as crianças rirem e brincarem Ao verem um cordeiro na escola Então a professora o expulsou Então a professora o expulsou O expulsou O expulsou Então a professora o expulsou Mas ainda ficou por perto E o cordeiro saltou e pulou Saltou e pulou Saltou e pulou E o cordeiro saltou e pulou Até Maria aparecer Porque o cordeiro ama tanto Maria Ama tanto Maria Ama tanto Maria Porque o cordeiro ama tanto Maria As crianças perguntaram Porque Maria Ama o seu cordeiro Ama o seu cordeiro Ama o seu cordeiro A professora respondeu A professora respondeu Vejam aquele belo navio Vem um navio navegando Navegando no mar E estava carregado Com coisas para você Havia roupas na cabine E maçãs no porão As velas eram de seda E os maçros eram de ouro Vem um navio navegando Navegando no mar E o navio navegando Navegando no mar Vem um navio navegando Navegando no mar Vem um navio navegando Os 24 marinheiros Que estavam entre os decks Eram 24 ratos brancos com correntes pelo pescoço O capitão era um pato com pacote às costas E quando o navio se moveu, o capitão disse Viu um navio navegando, navegando no mar Viu um navio navegando, navegando no mar Os cinco pequenos sapos são uma visão tão engraçada Vamos dar uma olhada neles Cinco pequenos sapos sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Um salto para o lago onde está bem fresquinho Agora só tem quatro sapinhos, glu, glu Quatro pequenos sapos sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Um salto para o lago onde está bem fresquinho Agora só tem três sapinhos, glu, glu Três pequenos sapos sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Um salto para o lago onde está bem fresquinho Agora só tem dois sapinhos, glu, glu Dois pequenos sapos sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Um salto para o lago onde está bem fresquinho Agora só tem um sapinho, glu, glu Um pequeno sapo sentaram num grande tronco Um pequeno sapo sentaram num grande tronco Vamos nos preparar para sair pela manhã Com Bob e o trem É assim que escovamos nossos dentes Nossos dentes, nossos dentes É assim que escovamos nossos dentes Tão cedo de manhã É assim que lavamos nosso rosto Nosso rosto, nosso rosto É assim que lavamos nosso rosto Tão cedo de manhã É assim que penteamos o cabelo O cabelo, o cabelo É assim que penteamos o cabelo Tão cedo de manhã É assim que nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos É assim que nos vestimos Tão cedo de manhã É assim que vamos para a escola Tão cedo de manhã É assim que vamos para a escola Tão cedo de manhã 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 Tom cedo de manhã Briles de manhã Aqui vamos nós, aqui vamos nós, aqui vamos nós Riga-jig-jig, aqui vamos nós Ai-ho, ai-ho, ai-ho Vejam aqueles lindos pequenos passarinhos Dois pequenos passarinhos sentados no muro Um chamado Peter, um chamado Paul Foi para longe Peter, foi para longe Paul Volte Peter, volte Paul Dois pequenos passarinhos sentados numa árvore Um chamado Jack, um chamado Lily Foi para longe Jack, foi para longe Lily Volte Jack, volte Lily Dois pequenos passarinhos sentados no muro Um chamado Peter, um chamado Paul Foi para longe Peter, foi para longe Paul Volte Peter, volte Paul Oi crianças, vocês conhecem a família Onde está o polegar? Onde está o polegar? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, 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 fuja Onde está o indicador? Onde está o indicador? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, 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 fuja Fuja, 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 fuja Onde está o dedo médio? Onde está o dedo médio? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, 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 fuja Fuja, fuja Onde está o anelá? Onde está o anelá? Onde está o anelá? Fuja, fuja, fuja Onde está o minilá? Onde está o minilá? Onde está o minilá? Onde está o minilá? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, 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 fuja Onde está a família? Onde está a família? Onde está a família? Aqui estamos Aqui estamos Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, 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 fuja Oi crianças, vocês sabem porque eu adoro tanto os balões? Deixem que vos conte! Vermelho, azul, amarelo, verde e marrom Eu amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo, verde e marrom Eu amo brincar com balões Eu amo brincar com balões Quish, quish Quish, quish Balões com bolinhas Balões que são flexíveis Balões que são flexíveis Que nós moldamos e amarramos As vezes voamos balões E tem balões E tem balões que nos levam a voar Onde flutuamos entre as nuvens Bem no alto do céu Na minha festa Na minha festa de aniversário Balões que eu amo encher Confidado Confidado dos meus amigos Para assistir o show Vermelho Vermelho, azul, amarelo, verde e marrom Eu amo brincar com balões Vermelho Vermelho, azul, amarelo, verde e marrom Eu amo brincar com balões Oi, eu sou o Bob e o trem Você quer ver numa aventura espacial? Viaja pelos planetas O Bob vai te guiar Vamos nos divertir Nesse trem espacial Viaja pelos planetas O Bob vai te guiar Vamos nos divertir Nesse trem espacial Consegue ver Mercurio Está tão perto do sol Será que está tão quente? Não nos queremos queimar Estão seguros comigo Nós não nos vamos aproximar Podem se bronzear Da cabeça até aos pés Sim Aí está o planeta Vênus Todo coberto de nuvens Está alguém lá dentro Vamos então chamar Tem a mesma forma da terra Mas ninguém vive lá Vamos continuar Continuar Pelos planetas viajar O que é essa coisa azul? É a nossa terra Já sei Sim Se esses são os mares E a terra e a neve Podemos aqui viver Tem um ar pra respirar Não está tão quente aqui E não está aqui tão frio Consegue adivinhar? Esse é o planeta rojo Vamos ver então melhor É tão bonito Acredito É o quarto planeta Venha seguir ao nosso Sabemos qual é o seu nome O seu nome é Marte Chegamos a Júpiter Podem ver é enorme O maior deles todos É a terra vezes mil Tem uma mancha vermelha E tem também muitas luas Vamos continuar nossa viagem Pela canção dos planetas Viajar pelos planetas Bob vai te guiar Vamos nos divertir Nesse trem espacial Olhem ali tão belo Tem um anel bem redondo Saturno é o seu nome Vamos voar a volta Olhem são tantos anéis Cada um feito de gelo Queria lá viver Seria espetacular Na frente tem urano Tem um brilho verde azulado Pero nada verás Por causa de todo o gás Olá Que escondes ali? Neptuno está chegando Parece tão azul Lhe chama o gigante de gelo Se tem gelo tem água Já viram os planetas Já viram os planetas Mas há mais coisas a ver Coisas pra descobrir Mas fica para a próxima Viajar pelos planetas Bob vai te guiar Vamos nos divertir Nesse trem espacial Espero que se tenham divertido Na viagem pelos planetas Até uma próxima com Bob e o trem Oi crianças Vocês tem um sonho favorito? Eu tenho muitos Chocolate, baunilha, sorvete de morango Estes são meus sonhos favoritos Remando num barquinho Rio abaixo Estes são meus sonhos favoritos Ganhar um jogo com o tio da minha cidade Estes são meus sonhos favoritos Assobiando a minha canção favorita Estes são meus sonhos favoritos Eu tenho um sonho quando vou dormir Eu esqueço se eu durmo em sono profundo Mas se eu sonhar um sonho muito bom Muitas vezes me lembro e conto para todas as pessoas da minha família Chocolate, baunilha, sorvete de morango Estes são meus sonhos favoritos Remando num barquinho rio abaixo Estes são meus sonhos favoritos Ganhar um jogo com o time da minha cidade Estes são meus sonhos favoritos Assobiando a minha canção favorita Estes são meus sonhos favoritos Oi crianças! Vou cantar uma canção sobre a pequena Bullpip que perdeu suas ovelhas Pequena Bullpip perdeu as ovelhas e não sabe onde encontrá-las Se as deixar elas voltarão com as caudas abanando Pequena Bullpip adormeceu e sonhou que as ouvia gritando Quando acordou viu que era mentira pois ainda não tinham voltado Então ela foi subir um monte decidida em encontrá-las Conseguiu encontrar mas ficou bem triste e deixaram as caudas pra trás Aconteceu um dia Bullpip se perder numa floresta bem perto Então ela viu as caudas juntinhas penduradas na árvore secando Ela suspirou e limpou as lágrimas e correu pela colina Tentou e tentou com uma pastora colar nas ovelhas as caudas Pequena Bullpip perdeu as ovelhas e não sabe onde encontrá-las Se as deixar elas voltarão com as caudas abanando Tentou e tentou e tentou